Fala meus peixes Bem vindos a mais um vídeo aqui do VDC Hoje estamos no Aniversário da Manu Na verdade pós aniversário O aniversário dela já passou Só que hoje que ela está comemorando Com as amigas dela Estão aqui na casa dela Então já clica em gostei agora Está aqui com as amigas dela O Plim Plim está aqui só tomando conta da casa O pessoal está tudo dançando ali Nas paradas Olha quem está aqui também Oi Jair Diário da Carol Mundo da Lari Estão aqui só no VDC No cantinho Porque elas são da área VIT Aqui é a área VIT A gente é Rita meu povo Valeu Vista a melhor ilha de Caxia Alô Caxia Alô Caxia Fala meus peixes Aí está aqui todo mundo O Plim Plim está tomando conta O Plim Plim é a segurança da festa Tá ligado Aí os meninos aqui As amigas dela Estão aqui dançando Deixa eu passar a mão lá O Lopene O que é que tem mano? Tá devendo? Tem vários granchos aqui nos comentários Pra turma É isso É isso É isso É isso Agora É a dançar 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 E o Plim Plim está só aqui de boa jogando futebol, rolando um churrasco aqui nessa lua maravilhosa. Se liga moleque, essa luz está sensacional, hein? O que você acha dessa juventude funkeira? Olha como é que a ferroca nossa. Não tentei agora só, eu te amo. Agora só, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Agora só punk, mané. Molecado hoje em dia eu só curte punk. Eu vou. Legal. Tá sozinho, só pra você, eu pula-pula agora. Vem. Yeee. Boa. A boa. Não sabe o que ele quer, pular ou puxar a bola. Vai, Guel. Tchau. O que aconteceu? Ela parou e lhe chamou, chamou, chamou eu. Agora, vem, vem, ó. Ô novinha, ô novinha, se é tudo de uma boquinha, só boquinha. Grande Matheus. Grande Matheus. Vai, Matheus, vai, Matheus. Todo duro, tá ligado? Olha só que ela espuma. Olha o garanho. Boa bagunça. Ô. Ô, rira aí, mano. Aduane, agora vou botar essa música aqui. E com quem está lá no bagulho? Para defender, para defender! Filma agora, vai. Agora estamos aqui batendo uma bolinha, que agora começou o pagode, então... A Lari não pega uma, mano. Ela segura uma. A gente mira pro chão. Não, a parada é essa aqui, eu jogar filmando. Não bate não, gente, joga mesmo. Viu, né? Na verdade. Vai lá. Agora vai cair lá embaixo. Foi. Quase torceu o pé. Olha o que eu sei fazer com a bola. Vai cair, vai. Vai, rende meu vídeo aí, vai. Lari quebrou a cabeça e morreu. Você é mais forte. Agora não pode mais não. Ele me matou. O YouTube tá cortando agora, não pode mais não. Calma. Ele me matou, gente. Como assim? Não pode mais não, mano. Vai, menina. Vai. 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 Olha, Matheus. Cadê? Matheus entrou na roda e já tomou uma porrada na cabeça. Matheus entrou na roda e sai. Nossa! Ai! Ai! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meu Deus! Vai cair lá embaixo. Essa brincadeira não vai durar mais de 3 minutos. Vai cair lá embaixo daqui a pouco. Se durar, o Lula vai ter que dar 50 reais pra cada um que tá nessa frente. Não! O que é isso? Não, não pode cair lá embaixo não. Vai! 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 Que maravilha! Vai! Sai do jogo! Tô falando! Eu sou pobre, eu quero escutar realmente! Vai, vai! Opa! Segura! 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 Ai meu Deus! Nossa! Não pode, acabou lá e aqui. Olha! O Bernardo já reclamou duas vezes. Bom, o lado da tristeza reclamou então precisamos parar. Pobre, os pobres, dura pouco já! É! Bom, tomamos um esporro básico então vamos abortar a missão aqui. A gente vai tentar uma brincadeira. Calma e daqui a pouco a gente já tá fazendo isso! Uma brincadeira que não mate ninguém e não cai a bola lá embaixo. Eu moro em prédio! Eu moro em prédio! Por isso que você é rico! Se eu moro em prédio, eu já tava indo! Gente, em prédio é de prédio de casa! Eu não sou rica então! Morar em prédio é rico por quê? É, na hora da fé! Prédio em Caxias minha filha! Eu moro em prédio e nunca fui rico! Não, você era a maior patricinha! Queria muito! Ela era a maior patricinha quando eu era adolescente! A maior patricinha! Era a rainha de Caxias! Ela era assim! Ela era a mais popular da escola! Geralt tinha medo dela! Não, tudo bem! Foi isso que me conquistou! Porque eu também era o mais... Porque eu não apanhava na escola! Eu não apanhava nada! Era aquele gordinho que apanhava na escola! Gordinho? Eu sempre fui um palito! Tô gordo depois que eu casei! Você falou pra mim que eu apanhava na escola! Eu não apanhava não! Eu me zoava e eu brigava! Por que eu não apanhava com ela? Porque ela era a patricinha da escola! Então ela te sentia a Eli pra não apanhar mais! Essa é a história completa! Toda patricinha adora um vagabundo! Já devia chorar um Charlie Brown! É verdade! Ela é a maior popularzinha! A rainha do baile! Nossa! A merda do baile! Não, era mesmo! Assume! Para! Chore! Esnobava os nerds da escola! Só uma coisa que é verdade! Que eu realmente era a popular da escola! Mais... Porque tinha logrami! Não tem nada a ver isso! Porque a escola é só pobre! Olha só! Isso não passa! Isso não passa! Vai pular sim! O que é que tu me disse? Polêmica! O que é que tu me disse? 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 Não! Tá bom! Já chega! Esse vídeo deve estar com uns 17 minutos! Verdade! O povo deve estar com uns 17 minutos! Ah é! Não! Mas quando eu posto vídeo de comer... Pula! 10 minutos! Deu nem tempo de acabar de almoçar! Pode! Quero vídeo grande! Quero ver! Quem assiste esse vídeo almoçando? Deixa nos comentários! Eu assisto muito! Não! VDC então! Que é um canal de tipo... Vídeos grandes! O pessoal gosta! Eu já adoro ver! Vídeo nome do VDC! Eu tô fazendo pipoca! Pessoal comenta! Que é vídeo grande! Eu geralmente... Esse bagulho de... Esse bagulho de enquete do Instagram agora... Eu fiz uma enquete lá! Gente! Vídeo de mais ou menos de 10 minutos! Geralmente eu tô... Mais de 10 minutos! Eu sempre... Eu sempre venho... Assiste tudo! Milena Lira! Milena Lira! Milena Lira! A bichinha assistiu tudo! Um milho de likes! Essa calma! Vai lá! Ela também assiste! Ela me filmou nas partes erradas! Daí as pessoas ficam falando que eu sou chata! Que a Paula é chata! Eu reclamo tudo! É ser coitada! Eu só filmo ela pra ela tá de mão morta, tá ligado? Quando você tá feliz... Aí eu falo, amor, tô filmando ela... Eu sou assim mesmo! Pode botar! Eu sou assim mesmo! Gente! Vocês não são assim! Olha só! A verdade não encrua! Quem é aqui? O canal Hollywood Show! Quem aqui vive sorrindo com a pessoa de casa? Eu! Mentira! Vive sorrindo com o que? Só em casa ela mó estressada! Eu não! Gente! Isso é muito legal! Gente! Hoje eu começo o vlog bolado! Por quê? É uma bola de vocês! Ai! Um unicórnio! Do nada a Alana lançou um unicórnio no bagulho! Se inspirou no cordão dela! O unicórnio da vida! Segui! Vai! Nossa! Ela tá umas 10 horas já! Ela tem 1 milhão de minutos esse vídeo! 3 partes de vídeo! Não, mas não! Não vai descer, vai grandão mesmo! Eu tô na vibes do unicórnio! E do Tumblr! E do Tumblr! Chega! Ai! Eu vou estar na botão e fico barulho! Agora pergunta a vocês! A maioria do meu público é feminino e da idade das meninas! Por que que vocês tiram foto olhando pra Báscara? É que a Báscara é o canal! 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 Eu tô com medo da barulho! Matheus! O que você acha das meninas tirando foto assim? Tá com medo do bicho farcinho! Não dá pra dar essa! Explica! Se a gente tirar foto olhando pra lente, aí vamos lá os carretários! Você é feia! Você é feia! A gente olha pro chão! Ah! A gente faz e escondemos a foto! C'est bonita! Então... É! A gente não olha pra lente, por causa que a pessoa... A pessoa, ela fica com espinha! Você tá cheia de isso, tu vai olhar pra lente? Não! Espinha! Alana, me diz que espinha que você tem! Tô tem 10 anos na cara! Alana! Olha a minha cara! Isso é espinha! Olha aqui! É cada pipoca! Não, eu não tenho espinha! A graça de Deus! Eu já te vi! A gente começou o vídeo lá! Daqui a pouco a gente tá lá no churrasque. Enfim gente, se rolar mais alguma coisa eu volto, valeu E aí pessoal, esse foi o videozinho, o vlogzinho mais curto Da comemoraçãozinha do aniversário da Manu, espero que vocês tenham gostado Chegamos em casa agora, tô bem cansado, zoamos bastante, brincamos bastante Foi um vlog bem legal, então espero que vocês tenham curtido, beleza? Se você é novo no canal, clica em gostei já e se inscreve, faça parte dos peixinhos do lado da alegria Beleza? Tamo junto galera, se você curtiu deixa o like aí, beleza? Pra fortalecer o nosso canal e ajudar o canal a crescer mais e mais Falou? Então é isso, estão aparecendo dois vídeos aí na tela pra você clicar Se você ainda não assistiu, assista aí, que esses vídeos aí que estão aparecendo estão bem divertidos e legais Falou? Agora esperem o próximo vídeo aí, tamo junto E é nóis Beijo, clica aí, vai Falou? Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto